rapaziada no vídeo de hoje vou responder um inscrito que perguntou como fazer o tico tico cantar o dia todo aí família quem gostou desse vídeo chique like comenta compartilha se inscreve no canal de sininho me perdoe se a imagem está tão boa porque ainda é quatro e meia da manhã e olha como está aqui família o ticão o passarinho está cantando muito família pense no tico tico top bom aí vamos lá como fazer o tico tico cantar o dia todo família primeiramente tem que saber como é o seu tico tico é um passarinho de pareia é um passarinho de fêmea é um passarinho de campo tudo isso tem que saber porque se por acaso for um passarinho de campo geralmente ele canta mais quando está vestido ou seja você vai campear quando chega no primeiro dia segundo e até mais ou menos terceiro cara o passarinho canta muito a partir do quarto quinto dia geralmente o passarinho passarinho de campo ele começa a cair o rendimento isso é normal e tem uma família que canta dois dias depois já esfria normal também porque ele é um passarinho 100% de campo aí família o que que você tem que fazer se por acaso o passarinho por 100% de campo você tem que campear mais ou menos a necessidade do passarinho ou seja 5 ou 3 dias por aí de fria tem que andar de dois e dois dias com esse passarinho para manter 100% da fibra agora se por acaso você quer mudar o manejo e quer que esse passarinho cante mais em casa cara se por acaso com três dias de fria não tem problema campeão com esse passarinho faz uma campeada top para mais ou menos cinco dias com esse passarinho dois dias ele vai cantar bem depois vai esfriar mas a partir do momento que você campear novamente ele vai cantar o dia todo e com isso família você diminuindo as campeadas seu passarinho vai se adaptar a cantar mais em casa agora se toda vez que ele esfriar você fica andando o passarinho sabe que ele vai ter campeada vai ser campeada aí família vai manter aquela rotina cantador dia e fria cantador dia e fria tem que ver isso e outra coisa tem que ver seu passarinho se por acaso o passarinho gosta de disputar o certo seria o que sempre tem uma uma pareia para esse passarinho esse meu aqui ó ele sozinho 100% ele para de cantar mas se eu trouxer outro tipo para casa o rojão dele é esse aqui ó canta o tempo todo ou se não agora já que ele tá reproduzindo está aqui a família dele ó família é o dia todinho assim ó nesse rojão aí ó só que as vezes quando eu venho gravar assim que eu chego no criatório ele para que quer brigar comigo pronto tá uns 20 minutinhos que eu cheguei aqui ó começou a cantar bem agora agora o passarinho tá ficando fibrado aí família também uma coisa muito importante para quem quer ter um tico tico que canta o dia todo é o local que você deixa o seu tico tico o tico tico não é um passarinho que não gosta de cantar em local um local escuro sempre tem que ser um local claro uma boa iluminação o lugar principalmente aberto uma área de serviço um terraço cara é top demais faz esse manejo que eu garanto e vai cantar o dia todo a família aqui em cima pediu o galo ela fez um repasse mas já está começando a foguear e outra coisa da minha família muito bom que eu falei antes é uma pareia cara você tem dois tico tico na casa e sendo dois passarinhos firmes família dificilmente o passarinho vai parar não tem essa dizer ah vou botar dois tico tico bom na casa dois passarinhos firmes e vai passar o dia calado família não vai você tem dois passarinhos fibrado fazendo aquele manejo de dar um pouco para se querer brigar para poder manter a fibra do passarinho e abrir passarinho cara passarinho canta o dia todo pode fazer esse manejo que eu garanto que o passarinho canta o dia todo mas para isso tem que ser passarinho de fibra não adianta colocar passarinho fraco esse passarinho assim ó passarinho top vocês podem ver aí o passarinho tá pronto demais família e outra coisa esse passarinho aqui ó ele é um passarinho reprodutor é um passarinho bom em casa é um passarinho bom de campo é um passarinho bom de rua ou seja família esse passarinho aqui ó ele é um passarinho completo tem tico tico quando cruza a fêmea nunca mais volta no mato e esse aqui não cruza a fêmea volta pro mato é bom de rua bom de casa família um passarinho 100% completo aí família outra coisa também queria falar com vocês é o que como manter a fibra de apenas um tico tico na casa e gente interrompa muito isso cara se seu passarinho for de fibra e gosta de escutar coloca a live cara ah mas vai se acostumar não não se acostuma você não vai deixar o dia todo tocando coloca de vez em quando eu gravei família várias lives top com esse passarinho aqui ó cantando ao vivo cara coloca essa live eu garanto você fica colocando uma vez no dia no máximo duas vezes por dia cara vai firmar o seu passarinho por que você não anda o seu passarinho você muitas vezes não tem aparelho muitas vezes a gente quer trabalhar não dá banho só no passarinho cara o único estimulo vai ser o que você colocar algum canto tico tico alguma live passarinho firmar isso aqui ó quando eu tava com ele sozinho em casa eu colocava a live e família passarinho ficava louco ficar top tem que ver isso aí família o passarinho tá cantando demais ó vocês podem ver aí ó quatro e meia da manhã e o rojão é isso aí ó que lindo família tá ficando o filhote dele você não tem noção de como está top o filhotinho desse tipo tico aqui ó provavelmente amanhã ou depois ele tá sendo criado aqui ó nessa bola de ferro para esse canarinho aí provavelmente amanhã ou depois vou mostrar a vocês o filhote desse tipo tico família está top demais graças a Deus criou aí família espero que vocês tenham gostado do vídeo se gostou deixa o seu like comenta compartilha inscreve no canal e tem um sininho e esse é um vídeo só para responder se inscrito como manter a fibra do tipo tico o canarinho ali ó folha de comer e voltou as passarinho família que cria super bem filhotes do tipo tico e tá aí ó o rojão valeu 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 Obrigado.